E o vestido sexual colado no corpão de um jeito tentador Eu olho lá vem ela, deusa na passarela, desejo pecador Para tudo que ela quer dançar, a mina é capa de revista Papete vermelho pra ela desfilar, seu jeito lindo me atiça Vem pro papai, vem pro papai, que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Vem pro papai, vem pro papai, que Tiago Medeiros te mostra como é que faz E o vestido sexual colado no corpão de um jeito tentador Eu olho lá vem ela, deusa na passarela, desejo pecador Para tudo que ela quer dançar, a mina é capa de revista Papete vermelho pra ela desfilar, seu jeito lindo me atiça Vem pro papai, vem pro papai, que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Vem pro papai, vem pro papai, que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Vem pro papai, vem pro papai, que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Vem pro papai, vem pro papai, que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Para tudo que ela quer dançar, a mina é capa de revista Papete vermelho pra ela desfilar, seu jeito lindo me atiça Vem pro papai, vem pro papai, que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Vem pro papai, vem pro papai, que Tiago Medeiros te mostra como é que faz Vem pro papai, vem pro papai Diago Medeiros te mostra como é que faz Vem pro papai, vem pro papai Diago Medeiros te mostra como é que faz